Na verdade, sempre foi um sonho Falar de ciência E tá saindo, vai ser em breve Então já segue o infinitamente É com oito no lugar do i Moleque, imagina o quarto do pornô Você não ia precisar fechar aba nenhuma Muito foda, toda vez que você entra naquele quarto Tá ligado? Já ia falar as alas Não ia precisar ficar fazendo pesquisas Todas as redes sociais Tá bom? E também no Youtube, olha só o teaser Tá ligado? Tá ligado aquele problema de você abrir 15 aba E gozar no terceiro vídeo? Acabou, parceiro Vai ter lá o vídeo selecionadinho pra você Quarto só pra comer bosta, Nidoo Vai querer Muito massa, hein?